Salve, salve, nação Coral! Olha aí, preciso de uma cara melhor do que essa? Muito bom! Vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Vladimir Lenin e sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso canal do Ferrão. É o canal que fala das coisas do ferroviário. Hoje falaremos sobre a grande vitória do ferroviário sobre a equipe do Calcaia. O jogo foi lá no CT do Ceará, porque na Barra do Ceará o jogo não pode acontecer por conta do lockdown dado pelo governador. Até agora não entendi. Jogos da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste podem acontecer, mas do Campeonato Estadual não pode acontecer em Fortaleza. Quer dizer, os jogos do estadual contaminam. Os jogos regionais e nacionais não contaminam. É assim? Difícil de entender. Porém, meus amigos, você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo. Se inscreve, toca o sininho das notificações. Aí você assiste o vídeo até o final, deixa um like. Esse like é de suma importância. Aí você também vai lá e comenta, diz o que você achou. O que você está esperando agora nessa segunda fase do ferroviário? Vai lá nos comentários e fique à vontade. A interação com certeza irá acontecer. Pode pedir alô, porque aqui no canal do Ferrão você tem vez e voz. Inclusive, os alôs aparecerão daqui a pouco aqui. Vai estar escrito aqui. Eu não vou falar para não perder, para não gastar o seu tempo. Tá certo? Então vamos lá. Notícias. Vamos falar sobre o jogo propriamente dito. O ferroviário começou esse jogo, como eu falei, no estádio de propriedade do Ceará Sporting Clube. Se eu não me engano, Franzé Moraes, o nome lá. Que é o CT do Ceará, das categorias de base e tudo. E vale ressaltar a qualidade do gramado. Um espetáculo. O Ceará Sporting está de parabéns. O canal do Ferrão deixa aqui o registro. O espetáculo de gramado mostrou, inclusive, mais qualidade. Só não teve mais qualidade no futebol por falta de melhores jogadores. Mas o gramado foi um absurdo de bom. Diferente do que a gente viu nos outros jogos. O ferroviário fazendo jogos em Horizonte, em Calcaia. O gramado horroroso. Porém, o jogo de hoje foi muito bom. E aí, o primeiro tempo começou, as equipes se estudando. Estavam cada uma preocupada com fazer o seu. E numa bobeira do ferroviário, por volta dos 20 minutos, 21. O Calcaia pegou uma bola de contra-ataque e foi rápido. E aí, o Ciel acabou sendo derrubado pelo nosso goleiro Jonathan. Que, por sinal, um espetáculo de goleiro. Só está faltando pegar pênalti. O resto, meu amigo, um destaque. Eu vou falar de outro. Mas um destaque especial. O nosso goleiro Jonathan. Muita boa contratação por parte do ferroviário. E aí, o Ciel foi lá, cobrou o pênalti e converteu 1x0. Meus amigos, não demorou muito tempo, não. Porque logo, 10 minutos depois, o ferroviário foi lá. E numa jogada pela esquerda, que é uma arma fortíssima do nosso ferrão. As jogadas estão acontecendo pelo lado esquerdo. E aí, a jogada foi lançada, se não me engano, pelo Mattson. Aí, a Dilson Bahia foi lá e converteu. O cara tem cheiro de gol. Outro destaque. Falei do Jonathan, falo também do Adilson Bahia, que o cara tem cheiro de gol. Fez o gol de empate 5 minutos depois. Já tivemos outra jogada pelo lado esquerdo. Se não me falem a memória, foi com o Edson. E aí, o Adilson Bahia estava lá de novo para converter o gol da virada, que acabou sendo o gol da vitória do nosso ferrão. Meus amigos, aí, nós tivemos o Alassir Rato também, muito consistente ali no meio de campo, na volância. Como sempre, o Vitão, o Xerifão ali atrás. Então, assim, o ferroviário teve pontos positivos. E aí, o Francisco Diá, no segundo tempo, acabou fazendo algumas substituições. O lateral direito estava com o cartão amarelo. Ele acabou botando o Rony de volta, que era o titular. E o Rony ficou vendo, por exemplo, o Jackson Calcaia fazendo uma forte falta no nosso jogador. Eu confesso a vocês que, pelo que eu vi, não deu para eu taxar como uma falta para cartão vermelho. Eu prefiro ver o replay, a câmera não mostra muito bem o lance, está certo? Mas o juiz expulsou e, poucos minutos depois, o Rony fez uma entrada dura e foi expulso também. Então, assim, foram expulsões do Jackson Calcaia pelo Calcaia e do Rony pelo ferroviário quase que simultâneas. E o campo grande acabou dando mais flexibilidade ao ferroviário no toque de bola. E algumas substituições foram feitas, né? E o Netinho entrou. Então, quer dizer, alguns jogadores foram entrando para dar um suporte, já que a gente ficou sem o lateral direito. E aí, meus amigos, o ferroviário mostrou realmente que tem essa condição de conseguir um algo mais. A gente mostrou realmente, né? Correria quando precisava e toque de bola quando precisava, entende? Isso aí, o nosso treinador tem o dedo na ferida diretamente. Porque chegou meio que sem a confiança da torcida e, aos poucos, Francisco Diar foi trazendo alguns jogadores conhecidos dele, né? E foi montando a equipe. A gente acabou perdendo aquele primeiro jogo do estadual, mas nós vínhamos já de uma Fares Lopes como numa crescente, né? E aí perdemos o primeiro jogo para o Pacajus, que, por sinal, é uma boa equipe. E depois empatamos com o Atlético. E, em seguida, cinco vitórias. São cinco vitórias do ferroviário que faz com que a gente consiga esse primeiro lugar, que nos deu a vaga para a Copa do Brasil já do ano que vem. Então, já está tranquilo para o ano de 2022. E por falar em Copa do Brasil, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o que acontecerá na primeira partida. Então, fechando aqui, o ferroviário conseguiu ganhar por 2x1. O Barbalha perdeu em casa para o Crato 3x1. O Atlético empatou com o Pacajus 1x1. E o Icasa empatou com o Guarani 2x2. Com esses resultados, eu vou dizer para vocês como ficou a classificação. Ferroviário em primeiro lugar com 16 pontos. O Pacajus em segundo com 15. O Atlético em terceiro com 11. O Calcaia em quarto lugar com 10 pontos. Os mesmos 10 pontos, o Icasa em quinto. E o Crato em sexto lugar com 5 pontos. Os mesmos 5 pontos que tem a equipe do Guarani de Sobral. No entanto, o Guarani, pelos critérios de desempate, ficou em sexto lugar. E o Barbalha, com 4 pontos, faz companhia ao Guarani de Sobral para o próximo ano na Série B do Campeonato Estadual. Caem esses dois, Guarani de Sobral e Barbalha. E os outros seis se juntam a Ceará e Fortaleza. E aí, veja bem. O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelo, falou que hoje à noite... Eu estou gravando o vídeo, logicamente, após o jogo. Então, hoje, às 20 horas, teremos uma reunião virtual, onde serão discutidos os locais de mando de campo, já que o ferroviário está impossibilitado de jogar aqui em Fortaleza. E aí, vai haver um sorteio para saber quem joga contra quem. Amanhã, até o meio-dia, será lançada uma tabela mostrada para todos nós, através da imprensa, onde os jogos acontecerão a partir do dia 10. 10 e 11 acontecerão a primeira rodada, os jogos da primeira rodada, dias 10 e 11. Quarta e quinta-feiras agora seguintes, né? E o Francisco de A já adiantou que vai entrar com a equipe B. Ele não, porque serão jogos atropelando uns aos outros, né? Então, ele não vai, nesse primeiro momento, botar a equipe principal, porque vai treinar e descansar essa rapaziada para o jogo da Copa do Brasil, estreia do ferroviário dia 17. Ou seja, passando essa quarta-feira, dia 10, na próxima, dia 17, o ferroviário vai até Porto Velho, estreia já contra a equipe do Porto Velho. E o dia A vai, então, fazer um trabalho especial para essa rapaziada, porque ele já tem assegurado 560 mil reais pelo fato de estar lá na Copa do Brasil. Mas se a gente conseguir passar para a segunda fase, o ferroviário junta, além dos 560, mais 675 mil reais. Meus amigos, é uma boa grana. Então, o dia A vai focar nesse jogo da Copa do Brasil, fazer de tudo para a gente trazer essa grana para casa e esperar, então, o jogo entre 13 da Paraíba e América de Minas Gerais. Esses dois, o vencedor deles, será o adversário do ferroviário já nessa segunda fase, se Deus assim permitir. Mas o foco agora é na primeira fase e a gente vai, sim, fazer de tudo para ter essa grana dentro de casa, né? Meus amigos, vou dizer para vocês que é hora da gente ajudar. Vamos fazer o sócio coral. O ferroviário precisa muito da nossa ajuda. Esse dinheiro do sócio coral vai ajudar a gente a montar uma boa equipe para a Série C, esse próprio campeonato estadual. A gente tem, realmente, cancha para chegar um pouco mais longe, tá certo? Dizer para vocês também que nós faremos uma matéria especial com o grande dirigente histórico Douglas Albuquerque. Então, eu estou agendando com o Douglas. Vamos ver aí o dia melhor para ele, que é um homem de negócios, um homem que é ocupado. Agora, a gente vai, sim, fazer uma grande matéria com o Douglas Albuquerque. E aí, rapaz, agora dizer para vocês que não esqueçam que nós faremos sorteio de três camisas oficiais do ferroviário no decorrer desse campeonato estadual e só participarão aqueles que estiverem inscritos no canal do Ferrão. Então, se inscreve aqui logo, não perde tempo. Segue a gente no Instagram. E agora, ó, feliz da vida. Vamos terminar o domingo assim de forma maravilhosa, viu? Saudações corais. E aí E aí E aí E aí